Vito, há clima no Congresso Nacional para poder colocar essa matéria em pauta, tanto no Senado quanto na Câmara? Vamos lá, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é um defensor da proposta. Ele disse, inclusive, já que se dependesse dele, a proposta seria aprovada. Defendeu, inclusive, o PL das Fake News, chamado PL das Fake News, de criação de autoria do senador Alessandro Vieira, ainda em 2020. Foi aprovado, inclusive, no Senado, mas na Câmara, o presidente da Câmara, Arthur Lira, criou em junho um grupo de trabalho que fez pouco até agora. É um grupo de trabalho que contempla diversos deputados de diversos espectros político-ideológicos, de muitos partidos, inclusive, do PL ao PT. Mas esse grupo de trabalho não produziu nada concreto até agora. Essa é a última notícia que se tem, então, de junho, sobre a criação desse grupo de trabalho. E nada foi publicado ou trazido à tona até agora. Então, na verdade, essa é a grande questão. Inclusive, Leandro, teve uma defesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, há pouco tempo, sobre o PL, que, inclusive, aconteceu pouco depois daquela briga e de contestações por parte de Elon Musk em relação a determinações do ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news, que suspendeu contas, bloqueou algumas contas de investigados aqui no Brasil. Essa fala, inclusive, de Rodrigo Pacheco, então, veio na esteira dessa polêmica envolvendo Alexandre de Moraes e o bilionário Elon Musk, dono do X da rede social Waste Twitter. Então, Leandro, por causa da agenda curta no Congresso e uma preferência dos parlamentares por discutir aquilo que é mais urgente, como, por exemplo, a regulamentação da reforma tributária, é muito difícil que, nesse ano curto, esse texto seja discutido ou aprovado. Isso porque, além de o calendário ser curto, é um projeto muito polêmico que vem sendo discutido desde 2020, com uma visão mais, digamos, mais aceita por parte de parlamentares mais à esquerda e com muitas críticas por parte de bolsonaristas e parlamentares mais à direita. Então, parece que ser um texto que não tem ainda muita convergência, apesar da formação do grupo de trabalho na Câmara dos Deputados, com esses deputados de, enfim, diversas matizes ideológicas, não há um consenso ainda e deve ser um texto que ainda vai demorar algum tempo para ser maturado e discutido pelos deputados, Leandro.